Em 1946, Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, é um jovem e bem-sucedido banqueiro que tem sua vida modificada radicalmente quando é preso e condenado por ter assassinado sua esposa e seu amante. Um crime que ele não cometeu. Ele é mandado para uma prisão que é o pesadelo de qualquer detento, a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine, para cumprir sua pena de prisão perpétua. Lá ele conhece Varden Norton, vivido por Bob Gunton, um corrupto e cruel agente penitenciário que usa a Bíblia como forma de controle, e também o capitão Byron Adley, na pele de Kland Brown, que trata os internos como animais. Confinado num ambiente cruel, violento e injusto, ele passará a conviver com agentes penitenciários corruptos e prisioneiros desumanos, que vão tirar tudo dele, exceto a esperança. Lá ele faz amizade com Elise Boyd Hedin, vivido por Morgan Freeman, um preso que está cumprindo pena há 20 anos e que controla o mercado negro dentro da prisão. Mas, Andy se diferencia dos demais detentos, pois tem formação superior e era um executivo de alto escalão em um banco. Seus conhecimentos o aproximam do diretor e dos guardas corruptos, que precisam de seus serviços para escapar da Receita Federal. Mas, Andy não pode confiar nessa turma, e logo precisa de muita resiliência para manter intactos os seus valores e viva a esperança de escapar da injusta sentença perpétua que recebeu.